Eu desta vez não vim dar aulas, mas desta vez vim dar barras E por isso para todos os niggas que pensavam que eu faço, eu não faço, eu faço, faço e desfaço Eu desta vez não vim dar aulas, mas desta vez vim dar barras Isto é Dice, Dice, Dice com Davo Eu dizia que um dia estaria lá em cima, no topo já cheguei O dado voltou a avisar, o dado voltou a avisar a esses niggas E quando digo que faço merdas, não falo de cocô na pia E canto com o flow que anima, papá, mamá, primo, mano, vovô e a tia Clasta na street, com tracks para ti, yes I'm the shit, mas não sou uma timba É mais um bom som, meio de Mozambique e não Hong Kong Da China, play a este beat no pompom ou no teu home Get your roll on, maniga, hold on ainda Consigo fazer todo o track só com marima Minha label tem álbum, tua não tem álbum, nem sequer de fotografia Eu dizia que um dia estaria lá em cima, no topo já cheguei O dado voltou a avisar, o dado voltou a avisar Que nos tracks eu mato esses rappers e não tenho pena porque não sou galinha Dizem que sou o dono dos punchlines, oh no De tanto receber elogios, estou a ficar gordo e chabinza Man, eu ando louco, sabias? Agora dou show em vários sitios, não só no cocô E a ficar bar e as minhas songs tocam nas estações Nós 99 ou na mira, ma, bro ou na cidade Eu sou legend como Madiba Tô em primeiro lugar e tu estás no quarto A fazer o wow, wow, a picar Eu dizia que um dia estaria lá em cima No topo já cheguei No topo já cheguei Eu dizia que um dia eu estaria lá em cima No topo já cheguei No topo já cheguei O dado voltou a avisar O dado voltou a avisar Que agora sou chamado por 10 E não por o puto mais novo do Simba Entrei no jogo pra ficar No menu, no topo da lista Mais um hit para o povo, aqui está Cante o coro, assim vai Eu dizia que um dia estaria lá em cima No topo já cheguei No topo já cheguei Eu dizia que um dia eu estaria lá em cima No topo já cheguei Eu dizia que um dia eu estaria lá em cima No topo já cheguei No topo já cheguei Eu dizia que um dia eu estaria lá em cima No topo já cheguei No topo já cheguei O dado voltou a avisar, o dado voltou a avisar No topo já cheguei, no topo já cheguei O dado voltou a avisar, o dado voltou a avisar No topo já cheguei, no topo já cheguei É mesmo assim, sempre que eu faço um track a solo man É isso que acontece Crossfader Obrigado pela paciência, Bobrado Mandadinho FD pra ti, man É o Helio Haha, yeah, uh, yeah You boy dances in the house First classes in the house Track records in the house Locked my ass stand up Locked my ass stand up No topo já cheguei No topo já cheguei No topo já cheguei No topo já cheguei Climbing No topo já cheguei